Fala galera! Fala galera! Fala galera! Fala galera! Fala galera! Fala galera! Segue o canal do meu irmão também que é Samuel Marcoltão! Meu é Gabriel Luiz Balão! E ative o like e compartilhe! Nota melhor Olha, eu vou estar Esse cara, hein Está por aqui Foi aqui Foi aqui Foi aqui Olha, não tem pessoa aqui dentro, não, hein Que? Olha o cara Olha o cara, olha o cara aqui E olha o cara aqui Olha o cara aqui E olha o cara aqui Ah, pega-me! 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 E ativa-me! E ativa o sininho! Eu só vou subir esse trem aqui e eu vou encerrar o vídeo, tá bom? Tá lento! Aí eu vou gravar mais vídeo, né? Pronto! Agora eu vou encerrar esse vídeo! Isso!